Olá galera, bem-vindos ao meu canal, meu nome é o Lucas Amance e você está no vlog do K. Bom galera, eu quero estar apresentando pra vocês um sonho meu, né? Pra isso eu contei com a ajuda de um amigo meu, meu querido amigo Fábio, minha mãe drag. Hoje, ele estava me montando de drag queen, na verdade, nós fizemos a montação da personagem do filme de... Era negra. Depois a gente vai cortar tudo, né? Bom, nós fizemos a montação de uma personagem do filme do Pantera Negra, ela se chama Ocoyer, uma personagem bem conhecida pelo seu ponderamento no filme. E é algo que eu quero muito fazer e quero apresentar pra vocês, tá? Eu vou estar apresentando aqui o vídeo, passando ele montando, com todos os adereços e tudo mais. Se vocês gostarem desse vídeo, não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de comentar, compartilhar com mais algum amigo. Não se esqueçam, gente, aqui não vale o julgamento. É um sonho meu, algo que eu sempre quis fazer e eu fiz. Pra isso eu contei com a minha ajuda do meu amigo Fábio e quero agradecer, né? De todo o coração, por ter ajudado, né? Pra realizando esse sonho. É... Espero é isso, né? Espero que vocês tenham... Espero que vocês gostem e... Bora pro vídeo! Tchau, tchau, tchau. 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 E aí, meu Deus. Meu Deus. Mãe querida. Meu Deus. Tô morta! Menina, tô nervosa demais! Socorro! Olha isso, bebê! Que isso? É, menina! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Menina! Olha só! Agora, Caritas! A gente vai colocar só os adereços nela e ela já tá própria. Pocói! Vamos lá! Nossa, belíssima! Dorei! Galera, é isso! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like e não esqueçam de se inscreverem no canal e comentar o que vocês acharam dessa produção maravilhosa. Também vai ter outro vídeo da pequena série que nós gravamos, tá? Deixem o like e compartilhem com o máximo de pessoas que vocês quiserem e também nos sigam nas redes sociais. Vai estar aqui embaixo nas nossas redes sociais. Muito obrigado, amiga, pelo apoio. Você realizou um sonho meu. E eu estou muito feliz e contente com isso. Não tenho palavras sequer pra agradecer de tão emocionada que eu tô, de verdade. Espero que vocês tenham gostado e... Beijo e até a próxima! E aí O pessoal tá disse que acaba a bateria desse negócio. Por que ela estava lá toda essa vez?